E aí galera tudo beleza aqui que fala Edu, hoje eu vou falar periquito matando filhote então deixa seu gostei e inscreva-se no canal então vamos nessa Se a fêmea já tem histórico de matar os filhotes antes, os mesmos devem ser separados e tratados manualmente, logo nos primeiros dias de vida Se pela sua experiência você percebe que a fêmea somente ataca quando os pequeninos já tem umas duas semanas de vida, aí é mais fácil resolver, já que eles já começam a se alimentar sozinhos e podem ser separados sem nenhum problema Isso acontece, inicialmente, por alguma insegurança da fêmea com relação ao ambiente em que estão, ou a quantidade de comida que tem Por algum motivo, a ave acredita que os filhotes não poderiam sobreviver ali e acaba por matá-los Quando este comportamento se repete, pode se tornar um mau hábito Por este motivo, é importante que o ambiente onde fêmeas criam filhotes sejam tranquilos, livres de movimentos exagerados e que a ave seja suprida com alimentação e água abundante durante esta fase Por que alguns casais bicam os próprios ovos ou filhotes, arrancam suas penas ou os matam? Certamente algo os está debilitando Existem fatores que podem contribuir para que isso aconteça Casal, ou fêmea, muito jovem, inexperiente Ovos brancos, não fertilizados pelo macho Estresse, muita movimentação e barulho no ambiente Falta de vitaminas ou cálcio Alimentação deficiente Ausência de espaço para a criação da prole Transferência de filhotes para ninhos de outros casais Filhotes não saudáveis e que, portanto, não reagem como deveriam Posturas seguidas, sem qualquer descanso Desejo de reiniciar o período reprodutivo O arrancamento de penas pode se tornar um hábito e se repetir na próxima postura E mais, em casos mais graves, há casais que podem até mesmo matar os filhotes Logo é fundamental avaliar o que está causando esse mau comportamento entre as possibilidades expostas acima Nas fotos apresentamos um filhote sobrevivente de uma ninhada de três periquitos, com aproximadamente 30 dias de vida, que foram atacados pela mãe ainda no ninho e tiveram parte de suas penas arrancadas Buscando a preservação da integridade física dos filhotes O criador tratou de separar imediatamente a fêmea, deixando sob os cuidados do macho, que, para seu espanto, não somente agiu como ela, mas também matou um dos filhotes Para evitar o pior, o macho foi separado, mas como os jovens periquitos ainda não comiam sozinhos, tornou a juntá-los Como resultado, não demorou para que o pai matasse mais um filhote, restando apenas um Por stress o último filhote começou a arrancar as próprias penas Felizmente, está se alimentando e mostra boa recuperação Então deixa seu gostei, inscreva-se no canal então foi Transcrição e Legendas por Quintena Coelho